Vamos passar na Receita Federal hoje com o grande professor Tudão, Wilson Augusto Cortes. Tudo beleza, Wilson? Salve, salve! Nossa, que alegria poder estar aqui com vocês, aqui nos próximos concursos, e também aqui com o Wagner, meu amigo, meu colega de profissão, meu amigo já de anos, e a gente podendo aqui falar sobre o concurso da Receita Federal. Será que agora vai, Wagner? Acho que vai, Wilson, mas vamos lá. Vamos lá direto. Bom, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos falar sobre tudo que a gente sabe sobre esse concurso e vamos dar dica para você ser aprovado. Mas as dicas que a gente, claro, que vão ser no final, né, Wilson? Para o pessoal ficar até o final. Só acaba quando termina, Wagner. É verdade. Bom, Wilson, a pergunta que não quer calar, vai sair mesmo esse concurso da Receita? Galera, vocês sabem que o burburinho já agora não está mais no burburinho, já está no meio do fogo. Quer dizer, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, já antenou a respeito do concurso, né? O pessoal da Receita Federal lá está fazendo reunião atrás de reunião a respeito do concurso. Com certeza a gente tem aí a resposta em abril. Imagina, gente, um edital saindo com autorização agora em abril, e vocês tendo assim um tempo escorreto, pequeno, né, para vocês poderem estudar para a prova. Então está na hora de vocês correrem mesmo. Agora, esses burburinhos, para quem já estava estudando, para quem vai começar agora, e para quem já está há muito tempo, é com certeza questão de pouquíssimo tempo a gente ter um edital na praça. Wilson, uma das dúvidas que o pessoal tem é se pode esse concurso em época eleitoral, né? E, bom... É muito interessante, porque o pessoal acha que a existência da eleição impediria o concurso, mas não é por aí. Na verdade, a existência da eleição, ela tem um período onde não pode haver a nomeação. Já houve outros concursos da Receita Federal que foram em anos eleitorais, e foi... Correu tudo, há brancas números, quer dizer, era um concurso todo, todo o certame. Provavelmente a nossa prova deve ter uma prova discursiva, como foi em 2014. Então, na idade, tem discursiva, tem a resolução da discursiva, tem os recursos. Depois de tudo acabar, provavelmente acaba o período dois meses antes, dois meses depois da eleição, e o pessoal é nomeado. Quer dizer, então, eu creio que não há problema para você... Provavelmente nomeação 2023, né? Concurso 2022, nomeação 2023 deve ser no comecinho, né? Eu creio também uma nomeação 2023. É, beleza. Wilson, eu sei que você preparou aí uma apresentação para nós, mas assim, só lembrando, este vídeo ele vai ficar atualizado. Então, mesmo que o pessoal não sei quando é que está vendo esse vídeo, mesmo que já tenha saído até o edital, vai ter informação importante aqui para você se preparar, né? É verdade, é verdade. Sabe por quê? Porque existe aquele raio-x, assim, a respeito dos últimos certames, e isso vai ajudar você neste certame, no novo certame da Receita Federal. Então, vou começar aqui, vai... Antes de começar, Wilson, só um pouquinho. Por não. Eu gosto de já falar no começo, tu tem um curso de legislação, né? Dá uma palhinha aí. Tenho. Vai, né? Eu creio que é o maior curso e o melhor, assim, em termos, assim, de cuidado que eu tive para prepará-lo, porque vão ser mais de 100 aulas, né? Dessas 100, já 80 já foram gravadas, quer dizer, o curso já está bem adiantado, e algumas eu estou gravando já com a legislação sempre atualizada, né? Do Imposto de Renda e do IPI. Eu vou mostrar para vocês hoje que a matéria, olha, que a matéria que mais pegou os aprovados no último concurso foi a legislação tributária. Nossa, isso é novidade para mim, sério? Cara, os caras que passaram, passaram com o mínimo. Nossa. Ou seja, a média dos aprovados em legislação tributária foi 52%, Wagner. Eles quase não passaram. Quase o pessoal não passou em legislação tributária. Então, já está a nossa primeira dica quente aí. Foco em legislação tributária que o pessoal está... Foco total em legislação tributária. Se você, a princípio, se enterrar em legislação tributária, você está fora. Muita gente se ferrou em raciocínio lógico-matemático nesse concurso, porque foi uma matéria que foi também difícil. Mas vocês vão ver pelos dados dos aprovados, que a princípio são dados próprios da Receita Federal do Brasil, que a matéria que mais pegou foi a legislação tributária. E eu estou aqui para poder ajudar vocês. E quem está nessa live e ficar com a gente até o final, já sabe, hein? Vai ter um presente para você que está assistindo a live no curso do Tudão, que é o SOS Curso. SOS Curso. Bota no Google e aparece lá. SOS Curso. SOS Curso. SOS Curso.com.br. Tá. Wilson, deixa eu atropelar aí o teu slide. E é bom, porque daí fica todo mundo confuso. Eu percebi que no último concurso não teve TI. Eu achei isso muito estranho. Será que vai mudar isso aí? Difícil de saber, né? Eu creio... Bom, primeiro a grande surpresa, vai. Qual vai ser a banca, né? Não, não existe mais Exaf, né? Aluno fica louco. Aluno fica louco. Não tem Exaf. Será que vai ser Enap? Será que vai ser a GV? Porque a GV fez a CGU, né? Agora. Fez o TCU também. Então, a GV está sendo escolhida pela União. Então, o pessoal está pensando, será que é a GV que vai entrar com tudo? Pode ser. Nossa, se for a GV, português, o pessoal... Vai ter a Fundação Carlos Chaga? Porque Exaf morreu. Então, agora, quem vai ser a banca? Essa é a grande questão. Porque os professores estão acostumados a trabalhar com bancas. Eu sou um professor que leciono há 24 anos para concurso público, sou acostumado a trabalhar com banca. Só que a gente ainda tem uma surpresa. Qual vai ser a banca? Então, isso já é a primeira condição. Aí, depois que a gente souber a banca, que vai sair agora a informação provavelmente logo, a gente ainda tem aí a questão das matérias. O Wagner lembrou muito bem. Tem bancas, Wagner, que não está de jeito e maneira você faz um concurso para fiscal, municipal, estadual, e agora, se ela pegar a federal, sem TI. A CESP, os últimos concursos, você faz Ceará, você faz Alagoas, tudo com TI, com tecnologia de informação, mas no último grau. Não é aquele TI lá e fizemos. É no último grau. Entendeu? Então, é aquela coisa assim que você fala assim, meu Deus, o cara tem que ser um auditor, mas ele também tem que decorar aqui. Programato. As técnicas da nota fiscal eletrônica, ele tem que decorar o que é a FD, a Escrituração Fiscal Digital, tem um monte de coisa que, a princípio, o pessoal está sendo cobrado. Quem fez a prova da AGV, por exemplo, do Espírito Santo, que a AGV fez um concurso sasso lá no Espírito Santo, forte, e vai fazer agora o concurso da Cefaz Pará, o pessoal também está doido, caramba. Também tem TI. Então, quer dizer, pode ser, Wagner, sinceramente, até por causa do trabalho dos colegas fiscais, que, aliás, eu estou falando com um especialista, o Wagner teve a carreira na Receita Federal do Brasil, e aí você pode até contar um pouco para a gente como é que foi a sua experiência lá como analista da Receita. Posso, posso, posso sim. Bom, depois a gente vai para os slides, então. Primeiro, conta... Depois a gente vai para os slides. Conta para eles um pouco, Wagner, porque o pessoal fica com vontade de saber. Tá, eu trabalhei na Receita Federal, foi o primeiro concurso bom, assim que eu passei, eu passei como... Então, eu fiz uma estratégia errada, eu estudei só para analista e não foquei para auditor, mas fiz o concurso, faltou um pontinho ali, uma questão, eu tinha entrado para auditor na época, mas eu nem tinha estudado, mas tudo bem. Você estava bem, então. Foi um erro meu. E como analista Receita, eu gostei muito do órgão, Wilson. É um órgão com uma qualidade de excelência, os profissionais são muito bem preparados, as ferramentas de trabalho são muito tecnológicas, eu acho isso muito importante para trabalhar no órgão. E eu trabalhei mais na parte de cobrança, que é estranho porque eu ainda trabalho, como eu fiquei o resto da vida em cobrança, né? E eram projetos muito legais, assim, muito inteligentes, muito com ferramentas inteligentes. Eu fiz alguns estágios, vamos dizer, na parte de aduana, que eu achei muito legal também, abri umas malas lá do pessoal, essa parte era meio nojenta, mas tem quem goste, dá para fuçar na vida das pessoas, abri umas malas lá na aduana, abri uns containers, e era divertido, eu gostava da aduana porque era mais, não era aquela coisa tão de escritório, era mais dinâmico. E o que eu gosto da Receita Federal é isso, se a pessoa gosta de escritório, tem trabalho de escritório, você gosta de trabalho mais dinâmico, tem trabalho dinâmico, e outra coisa, eles têm uma visão de aproveitar o potencial da pessoa, eu acho isso muito... Eu amei trabalhar lá, só deixei de trabalhar lá porque quis vir trabalhar em São Paulo, só por isso. Quis vir se aventurar. Hoje o Wagner é meu chefe, com grande alegria, nós trabalhamos no mesmo núcleo, o núcleo fiscal, é verdade, e é uma alegria a gente poder aqui estar, de alguma forma, trabalhando juntos, operando juntos, trazendo essa experiência aí do Wagner lá da Receita Federal. Você vê, quer dizer, é um órgão maravilhoso, é você entrar pela porta da frente no Poder Executivo Federal, é o cargo mais interessante que a gente tem na esfera do Executivo Federal, e o concurso está para sair, quer dizer, eu sempre falo para o aluno, edital é um prêmio para o candidato estar se preparando, você está se preparando, sai no edital como esse, vai ser uma maravilha, né? E aí eu quero levar um slidezinho para vocês, a respeito do aspecto desse concurseiro, que a princípio quer passar nesse concurso, querer conhecer mais, a respeito de como que é esse concurso, em termos assim, como que foi o histórico desse concurso, nós tivemos concurso 2009, nós tivemos concurso 2012, nós tivemos concurso 2014, o último da Receita de Auditor foi em 2014, e depois não tivemos mais concurso. Então, a gente está há oito anos sem concurso, esperando esse concurso chegar, e finalmente agora ele está às portas de vocês, é um prêmio para quem está se preparando. Então, eu vou colocar um slide aqui, vou pedir até a gentileza aí para o Wagner, começar a comentar aí para você, a respeito do que é exatamente essa situação relacionada aí ao nosso certame, né? e para a gente poder ver aqui, deixa eu ver aqui. Vai abrindo, mas eu não sei o que quer que eu comente. Aqui, vamos ver aqui. Coloquei aqui uns negócios legais, porque o pessoal fica meio carente, assim, de ter uma informação até visual, tem um tipo de candidato que é extremamente visual. Consegue compartilhar aí? Vamos ver aí. Está quase. Veja só, a gente tem ali a nota do 01, que é uma coisa que todo mundo pergunta, e a nota do 0 último, que é a posição 250 lá, ou a nota de corte lá que está lá em vagas. E tem três certames aí que já estão relacionados. Então, Wilson, posso te interromper? Tem aí uma posição 250, só que está um número mágico. Será que vai ser a quantidade de vagas para auditor autorizados? Olha, eu creio... Wagner, tem uma boca miúda correndo aí, dizendo que provavelmente vai ser exatamente isso que vai acontecer, Wagner. Ok. A gente vai ter aí, realmente, talvez, essas 250 vagas. Exatamente elas. Beleza. E pode enxamar excedentes também, né? Tem isso na Receita Federal, né? Também, também tem isso. Mas vai lá. E aí você vê, né, quer dizer, você vê que a nota de corte... Vamos lá, o cinza é o concurso 2009, 2012 é o concurso em laranja, e 2014 é o concurso em azul. Você vê que a nota de corte, a gente tendo características especiais no concurso da Receita Federal, que é corte por disciplina, corte por prova, e uma prova discursiva no último concurso. Então, você tem vários certames. E aí o pessoal fica pensando, será que eu estou competindo com muitos candidatos? O pessoal fica preocupado com candidatos. Eu vou mostrar para você os números aí. Você não tem que se planificar com candidatos. Só deixa eu entender aqui, Wilson. Posso entender aqui? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de gráfico. Então, vamos ver aqui. O primeiro lugar de 2014, acertou 87% da prova. É isso. Inquivelmente 87% da prova. No último concurso, o gêniozinho acertou 87%. No concurso anterior foi 77%, e no outro 90%. É isso. Exato. E a posição 50, que seria, se fosse um concurso de 50, entrou com 79%, 71% e 85%, respectivamente. E aí vai descendo. E o último colocado, se for em 250 vagas, seriam 74%, 62%, 81%. Então, eu diria que, neste concurso, se eu focar em uns 85%, tem uma chance muito boa. 80%, acima de 80%. Você percebe uma coisa, né, Wagner? Primeiro, esses dados, é claro, são todos relacionados à ESAF. Sim. Esses dados foram feitos pela Escola Superior da Administração Fazendária. Segundo, que a princípio, esses dados aí, demonstram que tudo depende da qualidade das questões, ou seja, da dificuldade das questões. Quer dizer, então tem prova que o pessoal quase gabarita, que foi o que aconteceu aí no concurso 2009, porque 90% de 10% e o cara errou uma. Sim. Para se gabaritar, né? E tem provas que não foi diferente do primeiro colocado em 2014, que também foi muito bem. Só que, em compensação, o que aconteceu em 2014, que, a princípio, a gente vai ver com mais detalhes. Vocês vão ver que, em 2014, aconteceram coisas assim, tipo, muitas pessoas não conseguiram fazer o mínimo em disciplinas que não eram as disciplinas-chave. Que eram disciplinas como, por exemplo, o inglês. Né? A língua. Entendi. O pessoal acabou... Se a prova ficar um pouco mais difícil numa determinada disciplina, você acaba não passando na disciplina. Então, pessoas que, a princípio, não passaram naquela disciplina ficaram muito tristes. Assunção lógica, matemática. E, como eu falei no começo do vídeo, legislação tributária federal, que, a princípio, pegou muita gente. Porque o que acontece? A legislação tributária, como cai na prova, ela cai não somente os textos do regulamento do imposto de renda e do regulamento do IPI. Já foi-se o tempo. Não cai. Menos ainda do que está no CTN. Mas cai jurisprudência. Isso é difícil. Cai instituições normativas da Receita. Cai aspectos que, a princípio, a Receita Federal gosta de cobrar. Até, às vezes, notícias mais recentes de jornais a respeito de produtos que, a princípio, a Receita Federal gosta de fiscalizar como cigarros e bebidas, que são os dois que mais, a princípio, sonegam tributo no Brasil. São os dois que, normalmente, sempre apareciam no edital. Tem tanto produto industrializado, mas sempre aparecem. Cigarro e bebida. Não é à toa. São os que mais, a princípio, sofrem sonegação no país. Então, na verdade, a gente se... Já de antemão, falando aqui, Wagner, eu vejo assim, é um concurso fera para os candidatos que, a princípio, precisam entender. Opa, eu tenho que correr atrás mesmo porque eu quero passar em todas as disciplinas e, naquelas que eu sei mais, passar bem. Beleza. Agora, por exemplo, Wagner, agora eu vou falar uma coisa que você sabe mais que eu. Será? Salário da galera. Ah, eu gosto. Aí, é para quem, a princípio, já foi analista, já foi auditor. E aí, Wagner? Sim. Conta aí para o pessoal. Que história é essa de... Esse é o do analista, né? Então, lá tem um salário base e tem um bônus. Esse bônus aí, ele ajuda bastante. E, às vezes, tem adicional de fronteira também que não está aqui. Dependendo da cidade que vai parar, tem ainda o adicional de fronteira. Então, inicia lá com 11 mil. Logo, logo, já está nos 13 e vai progredindo, progredindo. No final, de analista, está em 18. 16 o salário base, mais 1.800 de bônus. E o bom desse bônus é que ele já tinha... O pessoal tinha dúvida sobre a questão jurídica desse bônus e já está tranquilo. Já passou na justiça tudo. E, além disso, tem Vale Alimentação. Não sei se vai falar disso depois. Tem... Tem auxílio de saúde. Tem, às vezes, despesas de viagem. Se vai fazer alguma viagem. Olha, Wagner, sem querer eu troquei a tela aí e parece que apareceu uns 30 pau na tela. Ah, é o de auditor. De auditor. Olha só, o inicial é 21. Sem o bônus, né? Com o bônus já vai a 23. E o final, quando estiver lá no topo da carreira, é 30 mil. Está bom, né? Acho que está bom para a maioria das pessoas, né? Ah, meu querido, que alegria, né? Um baita no salário. E isso também ajuda você a se motivar, né? Quer dizer, você que está aí numa situação, né? Pós-pandemia, é um momento certo para você passar num concurso que vai definir a tua vida. Sim. Agora, as pessoas perguntam, e a gente entra para um tópico novo, vai. As pessoas perguntam, será que faz diferença na minha preparação, por exemplo, você estudar para uma discursiva, você, a princípio, fazer uma boa prova discursiva, porque a prova que é... Veja, você pode chegar para mim e, viu, será que vai ter discursiva? Querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho acompanhado os concursos da área fiscal. A AGV está colocando discursiva. Eu estou treinando, pessoal. Sim. A CESP-Sebrato está colocando discursiva. Sim. Então, se a gente seguir os padrões do último concurso, que teve a discursiva, foi uma discursiva interessante, inclusive, que pegou o meio mundo lá, porque o cara tinha que falar tudão a respeito do Simples Nacional. É tudão mesmo. Eu estou rindo porque é o professor tudão, né? Aquela coisa louca. Aí, eu quero dizer assim para você, eu creio também na prova discursiva aqui nesse novo certame. Eu não vejo por que não. Até porque, por mais que eles tenham pressa e tudo mais, pode ser até que eles tirem. Mas eu estou falando, eu apostaria na discursiva, o Wagner falou muito bem, apostaria na TI, né? Eu apostaria que realmente essas matérias viessem a entrar. Mas vamos ver de forma prática, que eu acho muito legal a gente ter dados, né? Sim. Como é que aconteceu no último concurso, olha só. Uma diferença entre um candidato e outro. Você pode aí falar para o pessoal, vai? Então, deixa eu ver se você entendiu. Na prova objetiva, o primeiro candidato, o candidato A fez 210 pontos e o candidato B... Mas não, a prova objetiva tinha 210 pontos e o candidato A fez 151. E o B também, os dois empatados. Então, os dois empatados com 151 pontos. Eu perceava que era a posição 151. Além da discursiva que valia só 60 pontos, um quase gabaritou, que foi o B. Ah, entendi. Fez 69,5. E o A fez 42,5. E olha a classificação final dos dois. Ou seja, a objetiva pode me botar dentro ou fora, a discursiva pode me botar dentro ou fora, é isso. Totalmente. Entendi. Você vê que é uma coisa, é um peso muito valioso. E olha, por causa desses décimos que foi a diferença aí, no final, que foi a soma dessas duas notas aí, a diferença dessas duas. Olha só a diferença de classificação, né? Quer dizer, um cara ficou dentro e o outro ficou totalmente fora. Certo. Então, eu até botei um comentário que está no site oficial lá da Receita. A média das provas de discursiva foi alta. Então, a nota mínima da discursiva... discursiva, né, dos 60 pontos, foi 46,25. Ou seja, o pessoal foi bem na discursiva. Tá, Wilson, mas daí eu te pergunto... Mas o aproveitamento médio foi 91%. Posso te fazer uma pergunta? Eu sou ruim em discursiva. Como é que eu soluciono esse problema? Cara, na boa. O que que tem no mercado? Porque, o que que acontece, Wagner? No mercado hoje, tem uns colegas que, a princípio, ajudam na discursiva, que são professores de português. Eles vão te ajudar muito com a técnica. Eu acredito que a técnica é muito interessante. E, dependendo da banca, pode cair estudo de caso, pode cair um relatório técnico e pode cair uma questão simplesmente dissertativa. Eu, já de antemão, por causa da necessidade dos alunos, para a minha parte de legislação tributária, eu tenho treinado meus alunos. Mas, isso não é de agora. Desde 2001... Então, deixa eu ver se eu entendi. Tu deu aula para o Rui Barbosa, para esse pessoal. Isso. Desde 2001. De Atulio Vargas. Ajudando o pessoal, botando questão para eles fazerem. E, depois, corrigindo tecnicamente. Inclusive, dando uns pitacos lá, dando não sei o que, não sei o que lá, acompanhando os alunos. Então, no meu curso lá de legislação tributária, eu vou inserir um curso de discursiva para o pessoal. Para quem quiser, a princípio, fazer uma excelente discursiva na área de direito tributário, que é onde eu posso ajudar vocês bastante, e também de legislação tributária. São as duas matérias carro-chave, né? De questões discursivas para a prova. Agora, tem bons professores aí de português que vão auxiliar os alunos na parte teórica, a respeito de como fazer uma redação. Mas isso eu também coloco nos meus vídeos, viu? Eu tenho lá nos meus vídeos, lá já, até no meu canal do YouTube, arroba Professor Tudão, já tem vídeos lá onde a gente pega as informações, dependendo da banca. Porque é o seguinte, né, meu querido? É a banca que vai te avaliar. Então, eu tenho que conhecer como é que é a discursiva da SESP, como é que é a discursiva da GV, como é que é a discursiva da Fundação Carlos Chagas, e ensinar para você e levar você à aprovação, né? Quer dizer, mas eu achei muito interessante esse slide, vai, para passar para o pessoal, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, discursiva, não vou nem tocar nesse assunto, deixa, vou fazer uma redaçãozinha lá e vamos ver o que vai dar. Não, faz toda a diferença, né? É, e então, dentro desse contexto, Wagner, eu vou mostrar para você, Wagner, a matéria mais casca-grossa desse último concurso. Já tive spoiler, já tive spoiler dela. Pode falar. Não acredito que no último concurso os caras passaram com essa medinha. Aí você vai falar assim, é, olha lá, olha esse rol das disciplinas. Então, aí está aí, ó, segundo e último concurso. Administração geral e pública, língua portuguesa, auditoria, contabilidade geral e avançada, comércio internacional e legislação aduaneira, direito constitucional, a língua que você escolhia entre espanhol e inglês, direito tributário, raciocínio lógico quantitativo, direito administrativo e legislação tributária. Beleza? Aí, olha só, a média do aproveitamento por matéria. Isso são só os aprovados, não estou falando dos não aprovados, não estou falando dos reprovados, estou falando dos aprovados. A maior nota que a gente tem aqui embaixo, aqui, ó, discursiva, 91%. Ou seja, o pessoal que passou na prova foi muito bem na discursiva. Isso provavelmente os colocou entre os 250 primeiros. Só que depois você vai descendo a escada. Começa lá com a administração geral e pública com 87%, passa por português e auditoria, que não foi as matérias que pegaram mais, pelo contrário, o pessoal foi bem. Teve gente aqui, ó, tem aqui do lado, tem uma tabela ali, ó, convocados com nota mínima, ou seja, quem passou raspando. E aí só um cara passou raspando em auditoria. Em compensação, ó, convocados com nota máxima. Por exemplo, 60 caras gabaritaram a administração geral e pública. 60 caras. Fizeram 100% na prova. Não foi a prova que pegou. Agora, olha só, contabilidade, o pessoal foi bem, geral e avançado, 81%. Fez muita diferença entre quem passou e não passou, a contabilidade. Mas agora eu vou, começa a vir para o desespero. 70% da legislação aduaneira e comércio internacional. Constitucional, 70%. Quando chegou no inglês, 69%. Olha quantas pessoas passaram com nota mínima em inglês. 22 pessoas. 22 pessoas ficaram, assim, na risca. 10% dos que passaram, ficaram na risca, quase não passaram. E aí tem direito tributário, 68%. Raciocínio lógico-antitativo, 65%. Direito administrativo, que é uma matéria que cada vez se torna um pouco mais difícil, porque sempre estão aparecendo novas leis a respeito do direito. E precisa de uma parte teórica, né? Precisa entender alguns mecanismos teóricos ali, complicados. E olha só o meu, a minha matéria, a minha disciplina. 68 pessoas passaram raspando. 68%... Perdão, 68 pessoas de 250, vai, passaram com um mínimo raspando ali o tacho. Ninguém gabaritou. É, e ninguém gabaritou ainda também. Então, na realidade, a minha matéria é mais casca grossa da última prova. Mas, assim, casca grossa de pegar os aprovados e falar assim, cara, eu quase não passei. Eu também não passei. Eu quase não passei. Eu quase não passei. Então, não dá para deixar essa matéria para depois. O curso que eu tenho aí é um curso que já está, já em andamento, já o pessoal já começou, tem grupo no Telegram para tirar dúvida. Tira dúvida direto comigo, conversa comigo lá. A gente vai ver juntos a situação. Por quê? Porque a gente precisa passar em todas. Sim. E não pode deixar a legislação tributária assim, desse jeito, que você quase não passar, não é verdade? Eu falei para você, Wagner, que eu ia te mostrar que era a prova mais casca grossa, a matéria mais casca grossa. Mas já deu um spoiler lá no começo, mas eu não sabia que era tanto a ponto de 68 passar por um ponto a menos e eu estava fora, né? Estava fora. Quer dizer, não ia ter aprovado, Wagner. Imagina tirar uma nota boa em tudo por um pontinho e ficar de fora. Nossa. Meu Deus. Quer dizer, um pontinho faz toda a diferença. Então, na idade, conhecendo então esse perfil, eu vou mostrar para você alguns dados interessantes. Por exemplo, 63% dos convocados não gabaritaram nenhuma disciplina. Ou seja, passou no concurso e não gabaritou nada. Dados bons, mas medianos. Eles não são, assim, casca grossa em nenhuma matéria em especial. Foram bem, mas não ficaram gabaritando tudo. Por outro lado, 50% dos convocados tiraram nota mínima em pelo menos uma disciplina. Olha só, Wagner. Metade dos convocados tiraram nota mínima em pelo menos uma das disciplinas. Passaram raspando. Ou seja, metade dos aprovados na Receita Federal passaram raspando. É isso? Passaram raspando. Nossa. Teve convocado que tirou a nota mínima em quatro disciplinas. Ou seja, esse cara é um... É um... É um... Esse ganhou na loteria. Ganhou na loteria. Esse cara... Esse cara é um highlander, pô. O cara conseguiu passar raspando em tudo, meu. E passou, pô. E tá lá. Hoje é um auditor fiscal. De repente vai virar... É chefe, né? Sim, sim. Passa o seu perfil. O cara já tá lá. Já tá mandando. Sim, sim. O importante é passar. Esse aí pode jogar na loteria que ganha também. Porque tá com sorte. A gente muda. Até a forma de pensar nesse concurso, vendo um resultado assim. Não dá pra depreciar nenhuma matéria. Sim. Não pode perder contos em nenhuma. E ao mesmo tempo, você não precisa ser o supra-sumo em nenhuma. Sim. Você tem que realmente ir bem naquelas que você tem afinidade, aquelas que você estudou mais. Ah, professor, eu sou muito bom em contabilidade e tributar. Beleza. Vamos tentar gabaritar. Estudamos pra isso. Mas, pô, errei duas, errei três. Não tem problema. O negócio é, você conseguiu tirar o mínimo em raciocínio lógico? Sim. Porque isso demanda que... Quem que é bom em raciocínio lógico? Metade da turma, a outra metade é péssima. Uhum. Porque isso já faz parte da natureza humana. Tem gente que é bom em exato e tem gente que é bom em humanas. E é metade da população. Sim. Detalhe é bom em humanas. Quer dizer, você conseguiu fazer isso? Ah, mas aí você conseguiu também fazer isso em inglês? Ah, inglês... É, é uma outra matéria técnica. E o pessoal de humanas normalmente vai muito bem. Mas em exatas também tem um pessoal que vai bem. Ah, mas você conseguiu fazer isso na matéria de decorar, que é a legislação tributária? Que a princípio você teria que ter visto antes, você deixou pro final? Pô, então na idade, os caras avaliam o futuro auditor fiscal de uma forma muito interessante. A gente tá revelando coisas que estão ali meio escondidas. Pra você que tá aí buscando informações a respeito desse certame, eu acho que é valioso o que a gente tá falando aqui. Viu, mas a tua colocação me deixou com uma dúvida. Me pareceu... É possível, porque é difícil pelo que eu tô vendo, mas é possível. O quê? Passar. Ah, porque se eu sou difícil... Tem difícil, porque... Nossa, um monte de gente passou... Sabe o que acontece, Wagner? Sabe o que eu tô vendo? Por exemplo, esse colega aí que... Teve um colega lá que tirou a nota mínima em tributário. Sim. Você pensa assim, professor, é auditor fiscal da Receita e o cara tirar nota mínima em tributário? Quer dizer, ele tirou 12 em 20? Pô, o cara não sabe tributário direito. Pois é, mas hoje ele é auditor. Agora ele tem toda a chance de fazer cursos de tributário à vontade lá dentro, né? Fazer voz e tudo. O que eu quero dizer pro pessoal? Gente, é uma coisa assim, tipo assim, é os mínimos. É você navegar dentro dos mínimos e ir bem em algumas disciplinas. O só navegar dentro dos mínimos, você já tá na média do último lá, que foi 73% da prova. Sim. Por quê? Porque tem algumas matérias suas que foram bem. Provavelmente não tem como você... Se você formar uma discursiva, você tá fora, você viu que a discursiva foi um peso muito relevante pra colocar o pessoal dentro do grupo, dos aprovados, ou tirar a pessoa do grupo. Por causa de uma nota um pouco menor na discursiva, e a nota um pouco menor na discursiva, Wagner, pelo que eu vi a distribuição de pontos, é uma resposta de uma questão de cinco itens, uma resposta meia boca. Então tem que ser uma coisa bem completinha, uma coisa bem especial, e eu ensino isso no curso. O que a gente pode trazer de relevância numa prova discursiva? Então, resumindo, estudando com estratégia é possível. É possível, eu creio. É possível. É possível. É claro, os colegas que já tiverem histórico de terem a princípio, estarem estudando há algum tempo, vão sair na frente. Sim. Mas é possível, sim. Não é uma prova que só vai passar os melhores, não. É uma prova que vai passar aqueles que souberam ter calma pra fazer a prova, e conseguiram... Calma e estratégia, né? E estratégia. E aí o cara vai estar dentro. E aí, eu falo isso agora pra você, né? Vou mostrar pra você o que é que eu considero. O problema não é a concorrência. O problema é a prova. O problema não é a concorrência, o problema é a prova. O concurso aplicado em 2014, por exemplo, teve 65.871 inscritos pra serem auditores fiscais. Todos querendo o cargo do auditor. Para as vagas de ampla concorrência. Como eram disponibilizados inicialmente 264 vagas, gerou uma concorrência de quase 250, 249,5 por vaga. Então, concorrência mais difícil que medicina, o pessoal pensa nisso. Sim. Pô, é mais difícil de todo que passar em medicina. Parece muito, mas não é. Por quê? Porque desses 65.871, pasme, 36.607 não compareceram para realizar a prova. Uau. O pessoal gosta de jogar dinheiro fora, né? E é caro. Cara, 53.4% de abstenção. Quer dizer, o cara nem foi fazer a prova. Ele se inscreveu, mas por algum motivo, que a princípio ele de repente foi fazer uma prova, já tomou uma lavada na primeira e já falou, não vou na segunda. Então, ele já tá fora do certame. E isso foi muita gente. E aí ele fala, muita gente é mais de na metade. É muita gente. Fazendo, então, uma projeção das notas, ou seja, os mínimos, você vai, a princípio, perceber que somente 1.200 candidatos é que conseguiram os mínimos. Foram aprovados segundo as regras do edital. Ou seja, todos os demais, 28.064, foram todos aprovados. Então, só 1.200 pessoas passaram nos mínimos. Vou falar de novo. 1.200 para 264 vagas. É uma relação praticamente de 4.500 para 1. Você concorre com, no máximo, 5 candidatos. Ou seja, desses 65.000 inscritos, 1.200 estavam preparados. Resumidamente é isso. Exatamente, vai. Ou seja, 1.200 pessoas no Brasil todos estavam preparadas. Exatamente. Isso aí é o que mostra esses dados muito importantes para você poder entender. Eu estou competindo com 4 para 1. É isso. Entendi. Eu tenho que entrar nesse grupo. Sabe qual é? Eu tenho que entrar nesse grupo. Então, eu tenho que ir a princípio. Poxa, eu tenho aqui, eu estou aqui em São Paulo, tem só os japinhas lá. Vou brincar, né? Tem os japinhas lá que estudam todo dia, não sei o que, junta com eles. Gruda mesmo. Faz que nem o Fernando, nosso colega. Ele falou para mim que ele grudava com o japonês. Então, é assim. Mas vamos lá. Aí é o seguinte, ele fala assim, ó. Portanto, pessoal, esqueça o número de inscritos e a concorrência. Na verdade, você estará concorrendo com apenas 2% das pessoas que se inscreveram. Que é o número, né? 60 mil vezes 2% dá os 1.200. Sim. Uma coisa interessante, né? Quer dizer, você tira aquele fantasma. Nossa, tem muita gente. Os caras são fera. Os caras são formados em direitos. São formados em contabilidade. Né? Wagner, nem sei qual que é a sua formação, Wagner. Administração. Administração. Então, Wagner é o pau para toda a obra, né? É verdade. É a formação para tudo. Eu sou bacharel em ciências navais. Quer dizer, depois é que eu fui fazer engenharia naval e depois é que eu fui fazer o direito. Quer dizer, na época, eu era um bacharel em ciências navais. Eu cuidava dos golfinhos, das baleias. Né? É uma coisa que é preciso você falar assim. Qual que é a afinidade? Eu era especialista em fuzil automático leve. Quer dizer, o que é isso que eu levo para a prova? Eu levei a disciplina. Então, cada um de nós leva alguma coisa para a prova. Eu levei a disciplina. Quer dizer, eu vou estudar até passar. Em algum momento eu vou passar nesse negócio. Então, a tua vez é essa. Quer dizer, é um edital excelente. Uma carreira nobre. Poxa, está nas portas aí. Então, o Wagner sabe. Eu sei também. Por isso que a gente se reuniu aqui para poder trazer essa informação para vocês. Assim, a gente sabe que a gente não está falando nada que você já não esteja na expectativa esperando. Mas a gente sabe também que alguns detalhes do que foram apresentados aqui para você são importantíssimos para você fazer alguma coisa diferente de hoje até o dia da prova. Quer dizer, quando você ouvir essa live, que nem o Wagner falou, você está ouvindo. Eu não sei quando, que mês que você está ouvindo. Qual que é o momento que você está ouvindo. Mas quando você ouvir essa live, você vai entender. Poxa, tem algumas coisas que eu posso fazer um pequeno ajuste para chegar lá no final e eu estar entre aquele pessoal que está surfando aquela onda dentro dos mínimos, com algumas matérias relevantes, fazendo uma boa discursiva e ter passado na Receita Federal. Pode gerar toda a diferença, Wagner. Wilson, não sei se tem mais algum slide, não. Não, não tem. Então, a gente já está chegando. Ah, não. Tem sim, tem sim. Tem o Jabá, agora. Manda aí, então. Tem o Jabá. Posso mandar o Jabá? Pode, mandar o quê, meu Deus? Pode mandar o Jabá. O Jabá é o seguinte, pessoal. Então, para você que está aí se esforçando, se esfolando, você quer se preparar para dois dos melhores concursos do país, analista e auditor da Receita Federal do Brasil, vamos estudar junto? É a proposta. A legislação do Imposto Sobre a Renda tem as suas três formas, pessoa física e pessoa jurídica retida na fonte. A legislação do IPI. Nesse curso você já vai encontrar, já tem 80 videoaulas já gravadas. Então, já tem as 80 videoaulas lá. Mas eu vou aumentar, porque eu quero colocar mais coisas. Tem material em PDF, tem questionário, tem um monte de questões para você resolver. Tem o grupo no Telegram para a gente tirar dúvidas. Tem tirar dúvidas diretamente comigo. É contigo mesmo. Eu vou fazer lives para a gente tirar dúvidas e aí eu vou espalhar essa informação para todo o grupo. Atualizo o curso, mas agora não vai precisar fazer essa atualização por dois anos. Mas aí vem a cereja do bolo. De excursiva. Vamos treinar a excursiva de legislação tributária, direito tributário, conforme a gente sabe que as bancas, ou aquela banca que vai ser escolhida, vai cobrar dos senhores. Então, a gente vai ter essa informação para você. E, ó, nessa semana que a gente está fazendo essa live aqui para você, né? Code lá no site, no www.soscursor.com.br, que você vai ter 50 reais de desconto. Ou seja, um descontinho é sempre bem-vindo, né, Vai? Eu vou deixar na descrição também esse desconto. S.O.S. Curso. Isso. .com.br Não, legal, legal, Wilson. Wilson, vamos chegando aí para o finalzinho. Alguma dica assim, tipo, olha, eu estou começando para estudar, ou eu estou estudando há algum tempinho, ou... Estou mais, estou estudando há muito tempo. Alguma dica ali do coração para o pessoal, para a gente, a saideira? Vamos lá, Vai, eu penso assim. Quanto mais simples, melhor. Então, hoje em dia, tem um excesso de informação e, principalmente, um excesso de material que os alunos têm recebido. E aí, eles acabam ficando, assim, meio que sem noção daquilo que eles... Então, se você está estudando, gostou do professor de português, você está estudando. Se você está estudando contabilidade, gostou do professor de contabilidade, não fica migrando. Vai naquilo com a profundidade necessária. Continua firme. Enquanto não sai o edital, é prêmio para você. Porque você tem uma certeza do edital sair. Mas o edital ainda não saiu. Então, dá tempo para ler aquele livro. Dá tempo para ver todo aquele PDF. Dá tempo para fazer aquele monte de exercício que você quer fazer. Porque depois que sai edital, querido, aí a história é outra. Aí é o planejamento de uma revisão breve até a data da prova. E aí você tem revisões que, às vezes, podem durar dois dias por matéria ou um dia só por matéria. Sim. Então, na verdade, tudo aquilo que você leu, você vai ter que estar, a princípio, revisando para poder esquentar o teu cérebro. Então, coisa simples. Você tem que fazer de uma forma simples. Não adianta ficar cheio de coisa para fazer em termos de vários materiais. É o que eu tenho visto. Ah, estou usando o professor. Estou lendo. Tem gente que fica especialista. Estão especialista. Parece que ele está fazendo uma pós-graduação de português. Dá uma profundidade exagerada. Para a prova, você perde. Exato. Você viu que teve gente que passou em tributar. Esse aí vai ser o meu mestre. Quer dizer, o cara passou em tributar com o mínimo e hoje é o de toda receita. Quer dizer, então... É o de toda receita. Essa disciplina aí é uma faculdade, né? Ele não lê o livro que você leu. Talvez ele não estava no mesmo lugar que você estava. Talvez ele não tivesse nem acesso às aulas que você teve. Mas ele se esforçou nas outras matérias e conseguiu o mínimo em todas. E tributário não foi aquele que tirou ele do cercano. Então, isso é maravilhoso. Provavelmente fez uma boa discussão. Então, é esse o toque que eu dou, né? Quanto mais simples, melhor. Legal, Wilson. Então, seria isso mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Não, é isso. Eu quero só agradecer, Wagner, pelo convite. É um prazer poder estar aqui, junto com você, aqui nessa live. É um prazer também estar ajudando os futuros auditores fiscais da Receita, analistas tributários da Receita Federal do Brasil. E eu espero, sinceramente, que o concurso venha muito legal. que a gente possa não ter tantas surpresas, porque sempre tem surpresa no edital. De repente, depois do edital, a gente dá uma conversada novamente, né? Vamos voltar aqui. O Wagner já fez esse convite. Eu estou com ele aqui com vocês. E aí, a gente vai, de novo, trazer aí já o edital comentado, alguma coisa bem especial para você, porque é a reta final, né? Sai o edital. Dá autorização, você já tem ali uma determinada determinação. Você tem lá um período para poder sair o edital. Sai o edital, meu querido, daí é aquela reta final. E aí, o sprint que você vai dar. Perfeito, Wilson. Valeu. E eu sempre digo para o pessoal, pessoal, depois de aprovado, volta aqui para comemorar junto. Vamos fazer um churrascão, sei lá, qualquer coisa assim, né? É verdade. Vai ser muito legal. Valeu, pessoal. Abração. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E não esqueçam de me ajudar, continuar te ajudando, dando um joinha no vídeo, um valeu aí nos comentários, compartilhando com os amigos essa informação aí. Muito especial do Professor Tudão. Valeu, Wilson. Muito obrigado também pela tua presença. Obrigado aí por tudo. Até mais, pessoal. Até mais.